Oi gente, eu sou o Edu e faz um tempão que eu não faço book haul aqui pra vocês porque eu não tô comprando muitos livros, mas ao longo do tempo eu comprei alguns livros pra minha mãe no dia das mães, no natal, pra minha mãe, pra minha irmã, comprei alguns livros pra mim bem poucos, mas eu comprei e eu juntei todos eles, o que acumulou pra mostrar pra vocês agora no book haul um pouquinho maior então já vai se inscrevendo no canal, já vai curtindo o vídeo ali na descrição tem o link pras minhas redes sociais, pro instagram, então vai lá e me segue também e bora pro vídeo sem enrolação eu vou tentar mostrar mais ou menos cronologicamente em agosto, eu acho, ou setembro do ano passado, por aí, a minha irmã foi pra Itália e lá ela comprou pra mim Harry Potter e La Pietra Filosofale, o livro em italiano e eu queria muito essa edição, eu achei ela muito bonita não tem jacket nem nada, mas ela é capa dura no miolo ela é bem simples, então realmente é uma edição simples, mas bem bonitinha de Harry Potter eu não lembro se eu mostrei nenhum desses dois livros aqui mas se for eu vou mostrar de novo, não tem problema ela comprou pra mim também o livro Pinóquio, esse é em inglês que é um dos livros que eu quero ler pra treinar o meu inglês, né que tá mais ou menos ainda meio básico, ali sai, tentando sair do básico e eu acho que esse vai ser um bom livro pra isso, porque é um livro que ele é infantil mas esse daqui ele é um pouco mais infantil juvenil, assim, pelo que eu pude ver e ele tem jacket sério, gente, é muito bonito isso aqui, é um tom meio mostarda e tá muito lindo o autor do Pinóquio, ele é da Itália, né, então por isso que a minha irmã falou que todos os lugares que ela ia todos os lugares que ela entrava, mesmo no próprio Vaticano lá em Roma ela disse que assim, ó, tudo cheio de coisa do Pinóquio misturado com coisas, imagem de santo e tal então é tipo, muito louco o negócio e ele tem um detalhezinho aqui, vai começando aqui, ó um narizinho pequenininho do Pinóquio e ele vai aumentando conforme o livro saiu tudo meio errado, mas eu espero que tenha dado pra ver pelo menos um pouquinho aí no Natal eu comprei de presente pra minha mãe o livro Perdida da Karina Risse como eu não encontrei ele ali na estande pra mostrar pra vocês no vídeo, eu vou deixar a capa aqui aí ao longo do tempo, conforme ela foi lendo, eu fui comprando os seguintes pra ela que foi o Destinado, o Prometida e o Desencantada a Karina Risse é uma autora nacional, ela é bem famosa, então praticamente todo mundo deve conhecer e eu sei que o primeiro livro conta a história de uma menina que vive nos dias de hoje, né, nos dias atuais ela acaba sendo levada pro passado de alguma forma e por isso que o nome do livro é perdida aí eu comprei pra minha irmã de presente de Natal o livro Mulher Maravilha, Sementes da Guerra filha da Libardugo, que é a mesma autora daquela trilogia Grisha que também tem agora aquela nova série que é de Six of Crows e tal, que eu preciso ler inclusive desde o filme da Mulher Maravilha, minha irmã tá viciada na Mulher Maravilha então eu quis comprar logo o livro pra ela eu comprei também o livro Graham, Continente de Lemúria que é um livro nacional do Vinícius Fernandes e eu comprei ele porque tem uma menção aqui, Avril Lavigne no livro e eu sei que o autor também gosta de Avril, então por isso que eu comprei logicamente não só por isso, né, pela história, né, pela sinopse em si mas é que isso também me motivou a comprar todo mundo sabe que a Holly Black é a minha autora favorita, né então lançou lá fora o livro novo dela e eu já fiquei assim, ah, meu Deus, eu preciso comprar esse livro e eu comprei que foi The Crow Prince, um livro em inglês também mas assim, não parece ser tão difícil a leitura, não comecei a ler ele ainda gente, essa edição ela tá muito linda, mesmo ela sendo capa mole, assim não tendo orelha, nada, mas ela tá muito, muito bonita eu achei legal também que aqui a dedicatória do livro é pra Cassandra Clare que é autora da série Instrumentos Mortais, né, As Peças Infernais Os Artifícios das Trevas, também tem aquela série de TV Shadowhunters que eu gosto bastante aí é que diz mais ou menos assim pra Cassandra Clare, quem foi finalmente atraída pra Terra das Fadas eu achei isso muito legal tem esse mapa maravilhoso, sério, esse mapa tá muito lindo e a diagramação do livro tá muito legal, gente olha isso aí como a minha mãe leu toda aquela série perdida da Karina Risse, né como ela amou mesmo aí na Livraria Saraiva tava numa super promoção, assim, super promoção um box da Karina Risse com esses quatro livros avulsos dela tem aqui o Procura-se o Marido, Mentira Perfeita, No Mundo da Luna e Quando a Noite Cai e a minha mãe já tá doida pra começar a ler ela tá só lendo outros livros, mas ela tá muito empolgada pra ler porque ela amou a escrita da Karina Risse até eu tô animado pra ler essas séries dela então eu acredito que eu vou começar por algum desses livros aqui que são livros soltos, né, que são livros únicos então eu acho que é melhor que começar uma série longa da autora pra ver realmente se eu gosto eu acho que eu vou começar pelo Procura-se o Marido porque um deles aqui, eu não lembro qual que é que não dá pra ler porque ele é meio que uma continuação mas não continuação, tem um personagem que aparece no livro e tal e tem que ler Procura-se o Marido primeiro inclusive, obrigado Tiffany pela dica que foi a Tiffany do canal Mães da Leitura que me explicou isso, senão eu ia acabar lendo errado minha mãe também ia acabar lendo na ordem errada inclusive vou deixar o link do canal da Tiffany aqui em cima pra vocês irem lá e se inscreverem por fim, eu recebi de parceria com a Tatiana Durans As Faces da Sombra que é o segundo livro da trilogia Arkantats o primeiro livro foi esse aqui, As Faces da Luz que é um livro que eu amei, tem resenha aqui no canal vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem gente, esse livro foi muito, muito bom é uma fantasia assim que eu achei maravilhosa uma fantasia medieval com elfos, bruxas sério, é muito, muito bom então imagina a minha ansiedade pra ler As Faces da Sombra Tati, muito obrigado por ter me enviado o livro eu tô louco pra ler e eu espero muito que saia resenha em breve aqui no canal não esqueça de se inscrever no canal pra receber todos os novos vídeos e de dar um gostei ali embaixo também você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos comentar ali embaixo o que você achou se você já leu algum desses livros aí pra de repente eu passar na frente ali na minha tibia eu espero que eu veja você no próximo vídeo até mais, tchau, tchau